...por ela, mas que tem muita gente ainda dando rolê assim, na Austrália. Agora vai. Gustavo Borges, bom dia, tudo bem? Bom, como vai? Prazer estar com você. A gente foi pego de surpresa, quer dizer, não fomos pego de surpresa, né? Todo mundo esperava que isso acontecesse, né? E a gente queria a opinião de um medalhista olímpico, se foi a maneira correta, foi a decisão correta que o COI tomou. Eu acho que foi uma decisão bastante prudente, porque é lógico que a questão do vírus, ela impacta a saúde das pessoas, ela atrapalha no treinamento, atrapalha em uma série de coisas que influenciam na realização de uma competição dessa magnitude. É o que a gente esperava, uma vida normal, pra que nada disso acontecesse, pra que a gente tivesse uma olimpíada tranquila e celebração de um grande evento como esse. Mas você imagina, as pessoas, os atletas, no ponto de vista dos atletas, especificamente, você tem um período agora, eu tenho um filho que estava treinando a sua atleta, por exemplo. Você não tem o mesmo nível de treinamento. Então não é nem mais a questão de você ganhar ou perder, você fazer até o mínimo das atletas, pela falta de treinamento, pela falta de condição de treino que você vai ter. Alguns países já tomando algumas realções, já botando o pessoal no COI, que nada que se paria. E aí a decisão me parece prudente, sim. Já é isso pro ano que vem. Deixa a turma treinar, passa a onda toda aqui e vamos pra frente. Eu acho que uma decisão ativa nesse sentido. Gustavo, deixa eu te pedir pra te ir pra perto de uma janela ou algum local mais aberto, por favor, porque a gente tem alguns cortes. Gustavo, não dá nada. Teve uns cortes ali. Gustavo, não sei se você está nos ouvindo, a natação continuou treinando os artistas, os atletas de ponta, eles continuam treinando, tem como treinar sozinho, não tem? Como é que é um treinamento de superpotências olímpicas na natação? Não acontece. O que tem hoje é cada um dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro das suas possibilidades, possibilidades fazendo o seu treino. É mais uma manutenção de algo do que exatamente um treino de alta performance. Então, quando você tem essa questão, o mundo inteiro fazendo dessa forma, certamente vai prejudicar o rendimento no curto prazo e provavelmente no médio prazo. Então, por isso que jogar isso pro final do ano, talvez em termos de performance, não seria a melhor situação. Mas se você joga isso pro ano que vem, você tem mais tempo pra recuperação. Eu ia te perguntar isso. Qual é o déficit físico de um atleta perdendo três meses ou só fazendo manutenção, pensando numa Olimpíada no meio do ano? Difícil de dizer. Você vai ter gente que vai estar melhor até, pelo descanso. Você vai ter pessoas que vão estar pior, porque precisava desse momento aqui pra ganhar uma base, uma força. Você tem variações de níveis de pessoas. Quanto mais jovem, talvez uma recuperação um pouco mais rápida. O pessoal mais velho ficar parado muito tempo pode ser um grande problema. Então, é difícil dizer. Acho que depende muito a fisiologia de cada uma das pessoas e a gente não tem uma resposta certa pra isso. Talvez um fisiologista pudesse responder de uma forma melhor. Mas eu acho que, de forma geral, as pessoas que vão sair melhor dessa, em termos de performance, são aquelas que fizerem, durante esse período aí, que seja dois, três meses, uma boa manutenção. Nada muito de nível olímpico, porque o treinamento não consegue ter a mesma pegada, né? Quando você está em casa, você está numa sala de musculação meio que adaptada pra você. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma boa alimentação, manter a saúde, manter a forma física, ela é fundamental pra uma retomada mais rápida. Realidade brasileira, Gustavo, patrocinadores. A gente vai viver junto, e já está vivendo junto com o problema de saúde, um problema econômico também. Tu acha que os patrocinadores... Porque se eles tiverem problemas nas suas empresas, a gente lamenta, mas eles, pra não demitir pessoas, talvez cortem algumas coisas paralelas, entre aspas, que são ações de marketing. E também, legal que é patrocinar um atleta. Tu teme por isso? Teme por serem PJs disparando os jogadores dos atletas brasileiros? Isso vai acontecer, vai acontecer. Já estava acontecendo desde 2016, e certamente isso vai se acentuar. Então, todo mundo vai ter que fazer mais com menos. Não tem nenhuma situação que seja sustentável pras empresas no momento de crise econômica. Talvez seja cedo pra falar exatamente dos danos que isso vai acontecer dentro dos mais diferentes mercados, porém, está claro que vai ter impactos econômicos gigantescos. Isso vai acontecer. Então, cada um dentro da sua responsabilidade, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, olhando pros colaboradores, olhando pras famílias que estão envolvidas, pra própria empresa, pra manutenção do emprego, pros impactos sociais e pros impactos econômicos, a gente tem que ter muita responsabilidade agora. E não tem jeito. Pensar em manutenção de um patrocínio nesse momento é bastante duro. Na hora que você tem ali 10, 15, 20, 30 funcionários, empresas com 2 mil, 6 mil funcionários que não sabem o que fazer, esperando uma medida provisória do governo pra poder tomar as suas decisões mais assertivas em relação a como proceder nos seus negócios. Então, acho que a gente está num momento bastante duro disso. Gustavo, agora a última notícia, ao menos, que estão nos noticiários, é que o governo vai elaborar um pacote de quase 100 bilhões de reais pra estados e municípios, né? Porque vai ter que ser injetado dinheiro. Eu não sei se chega a isso em esporte. Eu acho que a primeira medida realmente é pensar na sociedade mesmo, né? É, não tem jeito. Até chegar no esporte ali, primeiro tem que resolver o problema de 200 milhões de brasileiros. De economia, de manutenção de emprego, e até chegar no esporte ali vai ser difícil. Eu sou empresário, eu tenho empresa. A Poker Sports, que é a minha patrocinadora, que é um grande apoiador do esporte nacional, tem lá seus colaboradores, tem lá as suas responsabilidades internas e também com os atletas, com as pessoas. Então, é o momento agora de esperar o direcionamento do governo, é pleitear pra áreas que são fundamentais pra que a gente possa sair dessa de uma maneira mais forte e tomar as decisões, por mais duras que elas sejam, nas próximas semanas aí, dependendo do tamanho do buraco e do tempo que a gente vai ficar parado, tomar as decisões que sejam necessárias. Beleza, então. Obrigado aí, Gustavo Borges, pela participação aqui no Bola Nas Costas. A gente agradece a atenção nesse momento aí, maluco, tá todo mundo vivendo. Obrigado pelas palavras mesmo, cara. Obrigado, cara. Um grande abraço, bom trabalho pra vocês aí. Obrigado pela participação, pelo espaço. Valeu. Muito bom. Nuda. Obrigado ao Gustavo Borges. Claro, né? É um bom vocabulário, né? Sabe muito e tu vê que tem visão. Obrigado. 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 Obrigado.